salve rapaziada voltamos no detonado do gta4 a missão vamos completar galera quem viu o vídeo anterior sabia que era o little jacob né assim que se fala vou dar um resumo aqui little jacob então a nossa missão é buscar ele tá aí o nico batendo no ar igual maluco vambora partiu nossa o carro ali um carrão né aquele carro ali pra fugir uma merda né grande pra caramba vamos com esse carro aqui mesmo vamos buscar o little jacob galera eu vou agradecer a vocês aí o feedback tá muito delicinho o feedback de vocês aí os comentários os likes aí tem até um dislike aí mas fazer o que né não dá pra agradar todo mundo mas muito obrigado aí se você é novo no canal aí não se não é inscrito se inscreve aí ativa as notificações e vamos junto vambora fi entra aí meu filhão para de passear você não é top model ou não hoje até há anos a gente usava essa jampa pra pular ó aqui já botaram ela suspensa é não 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 Ele me deu uma pistola Me presenteou com uma pistola Primeira arma Primeira arma não Segunda arma Recebemos uma Você não está vendo Isso aqui é carro de bandido Vai embora Vai embora Tira essa merda aí Pistola na mão agora Agora eu estou perigoso Mais perigoso é impossível Vamos lá Na negociação Eu estou ali De apoio moral para ele Entendeu? Tem um cara que... calma, calma, tá fácil assim não, quando tem muita facilidade você tem que se preocupar velho, não é assim não. Falei Caiu Caiu Nossa, rolou igual lixo Vamos embora chefe O fogão ferveu hein Bora fi Porra, que máquina imbecil mano Polícia colou aqui Polícia colou aqui, polícia colou aqui, vambora fi, vambora Nossa, que cara atrapalhado velho Não foi eu Não foi eu Não foi eu O muro se me... mano O muro aqui Os Estados Unidos É diferente do Brasil, cara Os muros se mexem, tá ligado De acordo com o que você precisa Ali você tentou me travar ali Tá bom velho, eu confesso Foi eu mesmo Não tem como... Não tem como falar né mano Não tem como falar né mano Não tem como falar né mano Tá lá Finalizamos aí a missão Galera, muito obrigado por ter assistido Desculpa aquela batida ali Eu tentei fingir que não era eu Mas foi eu Não tem o que falar, foi eu mesmo Então, até o próximo vídeo Deixa o like aí Tamo junto galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau